Bom, boa tarde, geral. Obrigada pela presença. Eu agradeço muito esse convite da Flora, Tânia, todo o apoio aí que me deram. Estou muito feliz de estar aqui, embora um pouco nervosa. Mas nessas horas também eu lembro uma história do Andy Warhol, que ele sempre dizia que quando você tem uma espinha, está com uma espinha, então você chega e daí você já fala, chega numa festa, por exemplo, daí você já fala, olha, estou com uma espinha coroza aqui. Então, essa história é para ilustrar o meu nervosismo. Bom, na verdade, esse pequeno statement aí e tal, imagino que talvez muitos de vocês já tenham lido. Eu vou ler assim só para uma espécie de um resumo da ópera. Eu sempre me interessei pelo contato entre as linguagens, na geração de significados, através do confronto de diferentes linguagens, particularmente a verbal, a visual e o aspecto sonoro das palavras. Sinto grande prazer em criar relações entre os códigos por meio de justaposição e contaminação de um plano ao outro, trabalhando nos limites, nas fronteiras. Não há uma regra fixa em meu processo criativo que determine as prioridades ou hierarquias de linguagens. Às vezes, é uma palavra, uma frase, uma linha, um quase-verso que brota e, a partir dessa forma verbal, estabeleço a expressão visual e oral que atribuiria esse conteúdo. Em outros, o processo é invertido. A linguagem visual se impõe e o texto é concebido depois. Às vezes, eu crio textos puros, ou imagens fotográficas, sequências visuais, vídeos, ou objetos, poemas, objeto, eu, instalações, onde as várias formas de linguagem se misturam em um diálogo, produzindo um universo variado de sentidos. Bom, assim, o meu período, vou começar assim, do comecinho, o meu período de formação e tal, na verdade, bom, eu cresci, enfim, num ambiente bastante estimulante e tal, meu pai era artista, e minha mãe gostava muito de leituras, de ler, e daí me estimulou, desde pequena, muito a ler, quer dizer, na verdade, meu pai estimulando a parte visual, e às vezes até brinco que, de algum modo, eu acho que eu acabei fazendo muitos poemas visuais quase como uma forma de conciliar meu pai e minha mãe dentro de mim. E aqui é um trabalho que eu fiz em 94, na verdade, ele nasceu como uma instalação, numa exposição, que era uma exposição até ligada a várias famílias de artistas, foi no Sesc Pompei em 94, então tinha a família Lerner, daí estava na exposição, estava eu, minha irmã, que também é artista, meu pai, e daí eu resolvi criar um trabalho em homenagem a eles e a esse, enfim, em homenagem a eles, que se chama Em Forma de Família. E, bom, eu peguei uma foto do meu pai, um autorretrato dele, uma foto que ele havia feito também, há muitos anos da mamãe, e coloquei meus olhos nos olhos dele, e a minha boca na boca da minha mãe. E, enfim, esse texto, eu não sei se vocês lembram aqueles livrinhos, eram os livrinhos meio kit, que falavam, amar é, amar é, amar é, e daí, então, aproveitando, né, inclusive a própria tipografia ali, família é, fato, foco, feição, flerte, fúria, flecha, fome, foda, fenda, ferro, fértil, faca, fruto, feto, feto, filhas, feixe, febre, fezes, festa, fera, fada, fase, férias, farpa, falha, fala, frase, farra, fogos, fresta, falo, filme, flora, faro, fardo, fuga, força, filtro, fonte, fluxo, fiapo, fungo, fobia, falta, fração, face, fecho, fóssil, foto, ficção, fórmula. Aqui, na verdade, eu usei, peguei no dicionário, palavras bícílabas, né, que começassem com F de família, e selecionei, né, desse universo, as que estariam ligadas, na verdade, a todas as famílias, não só a minha. Então, sei lá, estou começando aqui com essa homenagem a eles. Bom, e considerando também esse ambiente que eu cresci, também eu tive uma convivência, desde pequena, com os poetas concretos, com artistas, embora o meu período de formação, que eu passei, já mais adulta, ali, com 15, 16 anos, passei a conviver mais de perto, né, com os poetas, porque, justamente, quando eu iniciei meus primeiros trabalhos e tal, eu, assim, a princípio, eu tinha a intenção de seguir, assim, pela poesia propriamente dita. E, depois, com essa convivência e tal, nessa idade de 16 anos, por aí, eu, bom, eu não tinha tanta consciência disso na época, mas foi muito importante quando eu descobri a expressão verbo e voco visual, que é uma palavra, uma palavra montagem, né, do Joyce, do James Joyce, que está no plano piloto da poesia concreta. E essa palavra, para mim, assim, foi muito inspiradora, quer dizer, a ideia de trabalhar todos os aspectos da linguagem, né. Conforme eu disse, eu não tinha tanta consciência disso naquele momento e tal, quer dizer, que passos eu tomaria a partir dali, mas, de algum modo, o meu desafio, também, que eu tenho consciência muito mais tarde, era como levar à frente as conquistas de linguagem da própria poesia concreta, né, porque, por um lado, obviamente, eu não podia, não poderia ter sido uma poeta concreta, porque o próprio contexto histórico impedia isso, né, e nem era a minha intenção. Mas é essa palavra meio mágica, aí eu fui guardando e fui trabalhando com ela, quer dizer, sempre repensando, e eu hoje vejo claramente que, de algum modo, ela que me moveu a vários passos que eu fui tomando depois. Nesse momento, nesse início, eu... Bom, ao mesmo tempo, tinha um ambiente ali, também, da minha própria geração de formação. Eu estudei linguística, eu tenho... Eu fui a segunda turma de linguística da USP, em São Paulo, e, enfim, naquele momento, também, muito apaixonada pelo auge do estruturalismo, e muito envolvida com estruturalismo, com a própria linguística, semântica, era um universo, assim, que até hoje eu prezo muito. E, por outro lado, um contexto de época, também, descobertas ali, da arte pop, da poesia, da arte conceitual, também do grupo Fluxus, que foi muito, assim, artistas muito importantes, particularmente a Yoko Ono, porque eu também era... Tinha sido Beatlemaníaca... Tinha sido? Não, sou até hoje totalmente Beatlemaníaca. Eu tenho o autógrafo dos Beatles, tenho carteirinha do fã-clube, com 11 anos, fã-clube de Liverpool, da Frida Kelly. E eu me considero, acho que, a única Beatlemaníaca no planeta que adorava a Yoko Ono. Quer dizer, quando o John casou com a Yoko, eu falei, gente, ele acertou em cheio, tudo que... E, assim, eu sempre achei ela uma mulher incrível, uma artista muito legal. Então, quer dizer, não só a poesia concreta, obviamente, mas esse contexto todo de época e de geração. Bom, esse daqui, na verdade, naquela época, a gente... Foi a minha primeira publicação. Até que depois, dez anos depois, até vou mostrar aqui rapidinho, eu fiz um vídeo, mas esse trabalho é homenagem ao George Segal. Eu publiquei nessa revista, Poesia em Greve. Naquele momento também... Na verdade, a gente... Sei lá, os meus primeiros trabalhos eram sempre publicados em revistas, que, naquela época, tinham muitas, superlegais. Essa poesia em greve, na verdade, foi o Júlio Plaza, a Regina Silveira, o Augusto de Campos, o Regis Bonvitino, poeta. Enfim, a gente editou juntos. E esse trabalho também nasceu um pouco como um trabalho de escola. Ele é um pouco anterior a essa data de 76, que eu estudava num colégio em São Paulo, que era muito legal, que chamava IAD. E era um colégio, um colegial normal, na época, com todas as matérias obrigatórias ali de colegial, embora com um viés também voltado para a arte, para a literatura. Eu tive um grande professor de literatura, o JJ de Moraes. E nessa escola também tinha curso de arte. Eu fui aluna do Fajardo, do Zé Rezende, do Marcelo Nietzsche. Então, era uma escola quase que um colegial... Por exemplo, fotografia, a gente aprendia química, a gente aprendia através da fotografia, no laboratório, na escola. Então, era também um ambiente muito estimulante. E foi engraçado porque o professor pediu para a gente fazer uma crítica à sociedade de consumo, na época. E daí eu tinha, mais ou menos recente, tinha tomado contato com a pop art. E, bom, tinha tido aquela famigerada bienal em São Paulo, dos pop. Pops. E daí eu estava muito impressionada com as figuras, as esculturas, os trabalhos do George Segal. E, particularmente, aquela gas station, que, sei lá, hoje a gente chamaria, sei lá, instalação, que era, numa escala natural, essas figuras humanas todas feitas de gesso. E, ao mesmo tempo, me impressionava muito as expressões que o George Segal conseguia numa situação toda branca, de solidão. Por exemplo, nessa gas station tem uma figura com uma garrafa de Coca-Cola, assim como se fosse uma iluminação, uma beira de estrada. Toda essa situação, vamos dizer, de um universo de uma sociedade contemporânea. Então, criei esse trabalho e essa foi a primeira publicação. Dez anos depois, eu fiz o vídeo a partir, foi em 1985, com o Walter Silveira, também, que é um companheirão de trabalho também, poeta, videomaker. E daí eu vou passar aqui rapidinho esse vídeo. Esse vídeo, quer dizer, hoje em dia, ele até está participando daquela exposição Mulheres Radicais. Não, desculpa. Aqui está certo. E aí E aí Amém. 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 Enfim, desculpe. E aí a falha está aqui. Bom, essa imagem também não está 100%, mas, na verdade, aqui é para mostrar que, ao mesmo tempo que eu estava produzindo trabalhos, quer dizer, esse primeiro do George Segal, e, na paralela, eu trabalhava com a palavra propriamente dita. Aqui, na verdade, é um trabalho, um poema de 1972, que é Forma Amorfa, a ideia do medo da forma amorfa. Ele era todo dactiloscrito, mas, infelizmente, essa imagem não está muito boa. Por outro lado, também, ali trabalhei com Letra 7, considerando também nessa tradição da poesia concreta, da poesia visual. E uma coisa assim também, uma frase também, que para mim foi importante também a descoberta, é uma frase do Despin Atari, que ele dizia algo assim, antes da poesia concreta, versos eram versos. Com a poesia concreta, versos não são mais versos. Depois da poesia concreta, versos são versos, só que há dois dedos, da página, do olho e da história. Então, tudo isso vai ali me fazendo movimentar. E até que, em 1979, eu crio esse trabalho, o poema que também está na exposição da Mulheres Radicais. e esse poema também tem uma história curiosa, porque, na verdade, eu tentei, durante um longo período, acho que, sei lá, quase um ano, escrever um poema sobre o nascimento de um poema. Então, era a ideia de você ter... Em português, a gente tem esse duplo sentido, de língua, língua-idioma, língua-órgão, língua-linguagem. E eu ficava ali tentando, também um pouco impregnada, por Malarmé, a página em branco, e olhava para a minha máquina de escrever, a página em branco, olhava para aquele teclado e pensava, nossa, quantos poemas que nasceram desse alfabeto ocidental, e tentando escrever esse poema com palavras de fato. Daí foi a experiência mais estranha que eu já tive, de uma epifania, sei lá. Bom, chegou um dia, eu não estava nem pensando nesse assunto, eu estava estudando, era tarde da noite, eu fui dormir, e daí estava ali entre o sono e a vigília, e dormitando e tal. Então, de repente, olha, eu juro para vocês, essas imagens começaram a pulular, e assim eu acordei, vendo já a minha língua na máquina de escrever, se movimentando, os ganchos levantando. Eu ouvia, inclusive, daí, no caso, o barulho da câmera fotográfica, assim, clac, clac, clac. Não, foi uma experiência super estranha. E daí levantei, mas também era tarde da noite, não tinha nem como resolver aquilo e tal. E daí, no dia seguinte, conversei com a minha irmã e tal, daí a Fabiana, e daí ela registrou as imagens ali, depois, enfim, editei. Mas foi, eu acho que ele, de algum modo, é um momento, justamente, que revela esse, não exatamente um conflito que eu estava vivendo entre palavra, imagem, linguagem visual, linguagem verbal, mas, de algum modo, eu acho que ele me trouxe, assim, um pouco, um caminho. Essa ideia também de trabalhar consequências, de essas, vamos dizer, uma pequena narrativa aqui, uma situação, como já vinha ali do George Segal e tal, quando eu fiz a versão fotográfica. E tudo isso, depois, eu, ali, em 1980, eu fui reunindo alguns trabalhos e publiquei meu primeiro livro, que se chama Onde Se Vê, e que também tem uma história curiosa, porque eu, os poemas que estão nesse livro, eles nasceram, primeiro, alguns deles, a maioria, nasceu de uma experiência em movimento, de videotexto. O Júlio Plaza, na época, se interessou por videotexto, era um sistema que a Telesp estava lançando em São Paulo, na época, e que ali um pouco uma pré... São recursos gráficos que a gente podia trabalhar com letras em movimento. Então, vários dos poemas que eu criei, porque depois, enfim, ele foi o curador de uma exposição, vários artistas, poetas participaram, e justamente tomando contato com esse videotexto. Então, eu tive, quando eu fui publicar o livro, na verdade, eu tenho uma produção também bastante homeopática. Então, durante, por exemplo, esse livro são 12 poemas que, na verdade, foram produzidos em mais de quase 10 anos. e daí eu tive que justamente partir, por exemplo, esse aqui, no videotexto, ele ficava em movimento, e, ao mesmo tempo, ele ia criando uma situação de um eclipse, a lua, o sol, a ideia de um namoro entre os dois, e ele ia se movimentando até criar um eclipse, que eu chamei de esse colapso. Aqui, também, mais um outro que está no livro. Esse, particularmente, não estava no videotexto, mas, enfim, que eu até faço uma leitura, vou fazer aqui rapidamente, que é o Rir Chora. Então, é... Rir... Chora. 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 Esse próximo já contém uma leitura que eu vou colocar, que eu fiz em parceria com o Cid Campos. A gente trabalha muito junto com essas leituras. Bom, e aqui só reforçando que cada vez mais essa situação do verbo e voco visual, de ir explorando a linguagem no seu sentido, na sua visualidade, no som. Então, verbal, oral, verbo e voco visual. Então, aos pouquinhos também a coisa foi indo nessa direção. O mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Minimum som, som. Música O mínimo som, o mínimo som, o mínimo som. O mínimo som, o mínimo som. O mínimo som, o mínimo som, o mínimo som, o mínimo som. Aqui também, esse poema nasce também da leitura de um... Primeiro, quando eu era criança, eu tinha essa viagem de ficar tentando conseguir fazer o mínimo som. Depois, quando eu tive a ideia dessa frase, vamos dizer, entre aspas, esse verso, eu dupliquei o M. Então, você tem uma leitura meio... Quer dizer, uma leitura anagramática. Ele pode ser lido com a repetição dos dois M e do O. E, ao mesmo tempo, nesse momento, eu estava já na faculdade, eu estava lendo um texto do Roman Jacobson. Um texto... Desculpa, agora não estou lembrando exatamente o nome do texto. Mas é um texto que ele dizia... Ele fazia uma reflexão muito interessante, que em várias línguas, você tem a palavra mãe com M, bilabial. E daí ele vai ali pensando e tal, que é mamã, italiano, mamãe. E chega a uma conclusão que talvez isso reflita o próprio... O primeiro movimento que a gente faz ao mamã, no seio materno. Então, quer dizer, dentro... Quando eu estava justamente fazendo esse trabalho e tal, daí acabei lendo esse texto, o que acabou também, de algum modo, reforçando essa ideia. Aqui eu já estou passando para 90, que foi a minha primeira exposição solo. Desculpa também essas fotos não tão boas, porque, na verdade, eu perdi esses negativos, então foram tiradas de um xerox, enfim. Mas o fato é que aqui já tinha acabado a exposição, foi no dia que eu ia desmontar. Mas foi quando, na verdade, de algum modo, eu começo a sair do bidimensional, da página do livro, e começar a ir para o espaço propriamente dito, o espaço da página, para o espaço propriamente dito. E daí eu imprimi em 5 mil bolinhas... Aliás, o André esteve nessa exposição, se não me engano. Foi quando a gente se conhece. Ou se foi um pouco depois. Eu forrei o chão da galeria com 5 mil bolinhas de ping-pong, onde eu imprimi a frase A poesia é coisa de nada. E tinha um trabalho, que era meio um carro-chefe ali da exposição, que dava título a ela, que era uma almofadinha, que eu não tenho imagem aqui, infelizmente, mas era uma almofadinha, onde eu tentava criar uma espécie de um trembleu, que você via aquela bolinha de ping-pong, que mentalmente você tem a ideia, que ela é leve e tal. E nessa almofada, ela aparecia muito pesada. E nesse momento também, que eu começo a usar a bolinha de ping-pong como suporte para alguns trabalhos que depois vão evoluindo. Ela aparece, ela vai mudando de contexto, várias situações e mais para frente. E, bom, daí realizei também algumas fotos, performances, esse nome é meio esquisito, mas, enfim, situações como essa, onde eu trabalhava com outro texto, a coisa em si. Aqui, um trabalho que também estava na exposição, que eram umas polaroides, eu não disse nada. Quer dizer, o tema geral ali girava sobre a situação do nada, do silêncio, da ideia de um pouco também, um pouco cadeana, do silêncio, que de algum modo é barulhento. Quer dizer, não disse a frase do Cade, eu não tenho nada a dizer, mas estou dizendo. Enfim. Então, foi esse primeiro momento, em 1990, e depois volto para o Brasil, eu fiquei um ano e meio em Milão, e voltei. Daí, eu tive um convite muito legal, que eu considero, assim, das coisas mais, para mim, pessoalmente, mais importantes como poeta, como artista, que foi um convite para ter uma coluna semanal em um jornal em São Paulo, que hoje não existe mais, que era o Jornal da Tarde. E ele, enfim, circulava só para o São Paulo, e era um jornal, assim, bastante, quer dizer, que teve experiências gráficas muito interessantes, muito radicais. E, daí, nessa coluna, eu tive plena liberdade, durante três anos, de semanalmente criar, enfim, eu podia fazer o que eu quisesse, ora um poema, ora... Fui criando também diálogos com artistas que eu gostava, que, enfim, que pertenciam, assim, ao meu inverso de interesse. Aliás, eu até fiz, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ver, eu fiz uma exposição aqui no Rio, na Casa Laura Alvim, com a curadoria da Glorinha Ferreira, onde eu mostrei, justamente, 65 colunas desse, que se chamava Umas e Outras, que era o título da coluna, e Umas e Outras, quer dizer, só Umas e o título, eu botei na exposição de Umas e Outras. Enfim, e daí aproveitei essa coluna, depois, para várias outras situações, quer dizer, e daí fui começando a perceber também que muitos dos trabalhos que eu publicava nessa coluna, eles foram, por exemplo, tinham textos que depois viraram vídeos, textos que, ou imagens, que, no fim, eu aproveitei para, aqui até, por exemplo, não, desculpa, nesse caso, ali são quatro imagens, aquelas quatro primeiras, que depois vão aparecer num trabalho meu, numa série que se chama Procuro-me, e eu elegia temas, ficava, nossa, foi um laboratório incrível, ganhei uma disciplina, porque você tinha que criar ali semanalmente esses trabalhos, e esses diálogos, foi um momento muito estimulante que eu considero, pessoalmente, como um marco, antes da coluna e depois da coluna, porque ela me abriu para vários outros trabalhos. e, enfim, aqui, também, ali, até tem um texto ali, enfim, vou ler também para não ficar, também, para ganhar tempo, não me estender muito, mas, aqui, acabou também gerando, toda, depois, uma reflexão que se chama Isso é o osso disso. Então, eu fui percebendo também que meu trabalho, de algum modo, uma coisa, acho que isso também faz parte de um processo de todo poeta, todo artista, enfim, que você, ao longo do tempo, ali, uma coisa vai te levando a outra, mas sempre ligada a um fio de meada lá que vem dos seus primeiros. Depois, aqui tem, por exemplo, esse diálogo com artistas, ali, com o Tunga, que foi uma experiência em uma instalação que ele fez em São Paulo. Esse eu acho que vou ler. Pisar no chão, estar sobre os pés no chão, criar sensações para pôr os pés no chão, dar direção para os pés no chão, delimitar espaços no chão, penetrar o chão, desafiar o chão, sua horizontalidade e seus habitantes. Abaixo de mim, a trilha de pó de arroz, povoada e apavorante, abaixo de mim, a trilha de pó de arroz, povoada e apavorante, a cobra e a aranha de Tunga. A cobra tocou o meu pé direito. Quando coloquei o sapato, a sensação do pó de arroz permaneceu por um tempo e me deu conforto. Na pele da memória, ainda, o toque frio e deslizante da cobra. Meu pé, minha memória, agora, o chão da cobra. Então, nesse caso, era um poema visual propriamente dito, que é a memória de minha memória apagou-se de si para esquecer-se de mim. Isso foi quando eu tinha no computador, que ficam os folders e tal. Acho que foi quando eu fiz 40 anos que eu fiz em homenagem a mim mesmo, aos meus 40 anos. Bom, aqui é só para ter uma ideia, na verdade, dessa exposição que eu fiz no Rio, umas e outras, e depois ela foi para São Paulo, foi para o espaço do Pivô e eu trabalhei com... Eu fiz um... Eu gravei um vídeo no Pivô, na época, vim para o Rio, mostrei o vídeo, na verdade, eram leituras de 13 colunas que eu selecionei dialogando com artistas mulheres. Então, Ligia Clark, Yoko Ono, Anette Messager, enfim, várias artistas. e esses textos eu fazia justamente no vídeo, eu faço uma leitura assim, mais performática, uma coisa, uma performance mais vocal, um pouco parecida com algumas que eu fiz aqui. Só para ter uma ideia, ali, enfim. Bom, aqui foi a minha primeira instalação sonora, ela foi em 94, foi uma exposição que aconteceu em São Paulo, que se chamava Arte Cidade, ela teve três versões, tinha na época a curadoria do Nelson Brissac, e daí essa foi essa primeira instalação sonora onde justamente eu retomei a questão da bolinha como suporte e espalhei, quer dizer, na verdade tinha esse sistema que foi uma loucura para ser construído, mas, enfim, a cada um minuto pingava uma bolinha onde você tinha essa frase, da Cidade Oxida, e no momento que essa bolinha pingava, elas iam se espalhando pela sala, vinha a minha voz mais gutural, onde eu falava a Cidade Oxida, e uma ideia de um como se fosse que, na verdade, esse trabalho também foi um pouco inspirado no poema do Drummond, que tem a gota d'água que vai pingando e ali vai, enfim, você não vê exatamente o que está acontecendo naquela pia, naquele ralo, mas essa água vai ali oxidando, então, quer dizer, partiu um pouco desse poema do Drummond e virou esse Aço da Cidade. Bom, aqui também são alguns trabalhos que também ainda naquela ideia, quer dizer, aqui retomando a ideia da língua como metáfora de linguagem, como imagem de linguagem também, língua, órgão, esse é um trabalho que eu realizei em 98, que foi a Bienal do Paulo Reckenhoff da Antropofagia. Foi um dos trabalhos que eu mostrei. Naquela época, a gente dividiu o espaço, era o Arnaldo Antunes, o Walter Silveira, eu, e tinha um texto de apresentação, enfim, de reflexão, na verdade, sobre o Oswald, sobre o Manifesto Antropófago e daí a gente trabalhou, na verdade, com plotagens, eram plotagens enormes, onde eu privilegiei a questão da língua, e depois desse trabalho eu refiz a imagem um pouco mais para frente. Esse foi um vídeo também que nasce de uma imagem que eu mostrei na Bienal, que chama No País da Língua Grande, No País da Língua Grande, dai carne a quem quer carne. Porque também tinha um som que ficava rolando lá no ambiente, onde eu gravei essa frase, parodiando o Oswald, O País da Cobra Grande, e eu reforçava o R retroflexo em linguística, que é o R meio caipira até, que a gente faz, que eu falava no País da Língua Grande, dai carne a quem quer carne. E daí o vídeo nasceu depois disso, um pouco depois. o que dá e aí O que dá B o o o e e o o o o e o essa cara que eu faço no final, o Marcos meu marido, ele fala que parece o Coringa do Batman esse também é um outro esses são curtinhos onde justamente também essa situação, porque sempre eu estou como protagonista das situações, eu trabalho muito nesse plano da região da linguagem da língua reproduzir bom, aqui também eu retomo uma fotografia uma sequência fotográfica que eu fiz em Milão tinha ali a palavra silêncio onde eu tiro ou ponho as letras dessa palavra na boca e também foi um momento que eu também comecei a tentar explorar um pouco a situação de trabalhar entre a fotografia e o vídeo então aqui no caso eu trabalhando com uma foto bom, teria mais um vídeo mas não vou mostrar também para ganhar tempo mas o fato quer dizer, essa imagem essa imagem desse vídeo é estudo para facadas que é a ideia também dessa faca que vai vai vindo de dentro da da boca da garganta da língua bom, aqui foi em 2000 quer dizer, eu estou fazendo um ir e vir aí mais ou menos foi um trabalho que eu fiz para uma exposição também foi lá no Sesc Pompeia na época era uma exposição que era que todo ano acontecia a partir de um prêmio que o jornal Estado de São Paulo dava para personalidades enfim que se destacavam ao longo do ano então você tinha ali todo ano e a curadora na época era Angélica de Moraes cada vez que 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 acontecia essa exposição ela chamava artistas para escolherem personalidades ali para criar um diálogo um trabalho que dialogasse nesse ano que ela que ela me convidou eu eu dei a sorte que o o Boris Schneiderman né que é o enfim o grande o Boris Schneiderman escritor tradutor da Rússia da língua russa poemas trabalhou também com os irmãos Campos e e e o Boris estava indicado ao prêmio e daí eu resolvi criar um um uma espécie um diálogo com as vanguardas russas né que também ele ajudou a divulgar e então eu criei esse ambiente com vários várias peças aqui na verdade é a primeira vez também que os elementos do jogo entram no meu trabalho não só a bolinha né mas elementos do jogo e cada peça que ali está tal elas são são diálogos com com trabalhos específicos por exemplo diálogo com Malévite os atletas depois tem outro ali que é Rodchenko você tem por exemplo aqui é inspirado num trabalho do Rodchenko que é o Dobroli enfim daí fiz uma pesquisa nesse universo e e os catases que ali que estão na frente ali daquela primeira imagem que eu mostrei que eu criei um mural eu fiz em Lambi-Lambi né até aproveitando também um meio né que era usado pelo 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 grupo né do futuro como futurismo então é a partir da capa do primeiro livro do Mayakovsky né que tem a imagem da Lilia Brick que sempre também desde cedo me impressionou muito esse olhar esse olho né espantado essa foto linda e e substituir porque eu mantive o título que é Projeto desse livro que quer dizer foi traduzido como disto né abalto disto e e e aqui escrevi no lugar de Mayakovsky ping poiena bom esse trabalho também tem uma uma leitura que na verdade você tinha uma cadeira onde eu criei um texto e trabalhei com a Noemi Jaffe que é uma escritora né que é escritora e e ela falava ele foi gravado em dois canais ela falava em português eu falava em português num e ela falava em russo aqui traduzido e tinha mas estou preocupada com a hora eu acho que não sei quanto eu já passei é enfim enfim se depois tiver tempo eu mostro o som né que ele é um pouco longo nesse caso bom aqui aqui é uma continuação dessa situação de ping pong de ping poemas ping poem que é uma exposição que eu fiz em 2002 na Galeria Milã em São Paulo onde eu crio essa mesa até por uma feliz coincidência esses trabalhos vão estar reunidos na na semana de arte que vai acontecer daqui na outra semana aqui no Rio num solo que eu vou ocupar justamente com com vários desses ping poems e aqui nessa exposição também cada cada situação cada objeto que eu criei ele ele também eu imprimi textos quer dizer cada trabalho tinha 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 uma situação textual por exemplo bom aqui também continuo dentro do universo dos ping poems foi uma exposição que eu participei aqui no Rio e onde eu criei essa instalação que é a partir dessa frase deve haver nada a ver então essas placas eram eram suspensas ali e elas em cada uma eu tinha eu extraia um sentido tipo assim deve haver cada bolinha era escrito deve haver nada a ver deve haver nada deve haver nada a ver nada deve haver nada a ver e por aí vai então e elas ficavam soltas ali flutuando e às vezes com o vento elas se mexiam mas elas tinham uma situação assim que enfim elas não caíam dessas placas e você ali tinha o headphone que você podia passear ouvindo cada frase que estava em cada placa dessa bom aqui já estou me encaminhando para o final aqui a gente tem bom é uma série de trabalhos que se chama Procuro talvez vocês conheçam até uma época eu mostrei aqui no Rio quando eu trabalhei com a Laura Marciai e esse trabalho na verdade eu fiz essas imagens num shopping em São Paulo shopping Guatemi e na época que eu fazia minhas colunas até aquela que eu mostrei e foi uma situação super estranha porque eu estava ali no shopping e tal de repente eu vi um quiosque um fulano que você tinha um caderno um álbum que você escolhia com milhões de tipos de cabelo e ficava em frente a um cabeleireiro era uma situação completa também imagina se alguém vai escolher um cabelo ali já era engraçado a coisa em si e daí eu resolvi como eu tinha minha coluna vou fazer umas imagens vou usar na coluna então aquela na verdade é a foto original e foi engraçado porque na hora que eu fui fotografar ele virou e falou assim ele fez essa cara que aliás também é uma expressão que aparece em vários trabalhos meus que é uma expressão que eu faço essa cara espantada e até ele falou ele falou imagina faz uma cara melhor eu falei não se preocupa pode deixar estou afim e daí escolhi os cabelos enfim eles gravavam você escolhe alguns eles davam assim uma espécie de uma polaroide e levei para casa bom daí usei na minha coluna quando foi isso já anos depois já 2001 isso em 93 94 em 2001 quando teve o ataque às torres gêmeas eu enfim como todos nós todo mundo eu via aquelas cenas na televisão estava totalmente impactada e na hora daí começou daí veio o Bush com a cara do do Bin Laden wanted e tal enfim naquele momento imediatamente vendo aquelas várias caras procurados daí naquele momento eu lembrei dessas imagens e daí me veio essa expressão que num certo sentido até é uma coisa um pouco sei lá um pouco clichê um pouco a história procuro mas o fato é que me veio aquela ideia de que na verdade todo mundo estava se procurando de algum modo e daí eu produzi esse primeiro que saiu na época no Caderno Mais até ali um pouco no calor da hora e mais à frente criei mais quatro cartazes que são os quatro oficiais do procuro quando foi ali 2002 eu fui convidada para participar de um elesiam em São Paulo tem o centro universitário Mário Antônio onde esse espaço externo na época o diretor era o Lorenzo Mami e ele falou estou querendo usar porque eles tinham esse suporte para cartazes lá do centro mas ele falou vou inaugurar aqui um espaço para artistas a cada dois três meses de fazerem trabalhos que ficariam ali expostos e daí eu resolvi falei bom então vou colocar os meus quatro cartazes do procuro daí passou ali uns 15 dias estava toda feliz o trabalho inaugurou tudo lindo daí quando tem uma noite um domingo à noite não minto na segunda de manhã eu recebo um telefonema cedinho até na época do Fábio Cipriano que era crítico da Folha falando Lenora você soube seu trabalho foi atacado essa noite como assim foram uns pichadores lá e começaram a pintar daí o guarda abriu a porta eles saíram correndo largaram as latas de tinta era uma moçada daí liguei para o Lorenzo o Lorenzo o que a gente faz ele falou eu confesso que eu pessoalmente também me senti foi uma coisa violenta mas ao mesmo tempo também pensando estava na chuva para se molhar enfim daí o Lorenzo pensou a gente discutiu um pouco ele falou vamos tirar porque eu tenho medo que esses caras voltem entrem no centro no Mário Antônio e daí eu falei Lorenzo espera só um pouquinho deixa eu pensar um pouco o que eu quero fazer porque a primeira ideia era tirar e jogar fora e daí nesse ínterim também o trabalho sofre eu estava ali pensando sei lá uma semana duas o trabalho ainda sofreu mais um ataque e recortaram levaram quatro imagens e nesse período também no primeiro ataque foi engraçado porque o Fábio Cipriano deu uma notinha na folha dizendo trabalho da Lenora foi atacado pichadores blá 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 e ah bom eu já estava nesse momento já estava recebendo uma correspondência que era um grupo que se chamava arte ataque que começou a me mandar algumas mandava para o Mário Antônio algumas cartas assim delirantes um texto maluco tal que enfim que eu tinha que me curar da arte e era meio era uma coisa bem delirante citava Duchamp Leonardo da Vinci era um texto meio desconexo assim de textos enormes e tal eu até tenho também esses textos e tal e daí quando ele deu a segunda nota dizendo que o trabalho tinha sido atacado de novo pelo arte ataque eles mandaram uma carta dizendo não dessa vez não fomos nós e eu falava gente bom daí resolvi eu falei bom quer saber de uma coisa ah bom ainda teve daí teve uma que eles pegaram o catálogo do do Mário Antônio e me mandaram que esse seria o projeto que eles iriam realizar se a porta se o guarda não tivesse aberto a porta e tal e eles tiveram que sair correndo daí eu falei bom meu trabalho essa altura já não é mais nada o que eu vou fazer com ele daí pensei eu falei quer saber de uma coisa esse trabalho é meu eu vou resgatar eu vou trazer ele de volta para mim daí inverti o processo daí fui fui retirando desmontei o trabalho todo daí criei essa máscara transformei o procuro procura-se ao mesmo tempo eu estava louca para saber quem que eram essas pessoas que eu nunca soube nunca soube e enfim daí levei ali peguei recortei tudo levei tudo para o estúdio e tal e durante uns três não acho que um pouquinho mais quatro anos daí fui retrabalhando a partir do que tinha sobrado desses trabalhos daí fiz uma exposição no próprio Maria Antônia que eu também esperava que eles aparecessem mas não apareceram ou talvez até estivessem lá e eu não soubesse quem são nunca soube e daí cada trabalho que eu fazia a ideia era eu tentar me reidentificar voltar a ter um sentido para mim mesmo então imagens por exemplo aquela ali que eu retomo a própria expressão do procuro-me esse daqui e os títulos também todos acabam também complementando o próprio trabalho esse por exemplo tive a sorte que eles pintaram ali a situação caiu exatamente na língua a ideia eles iam pintar como eles tinham feito lá no projeto mas não deu tempo então aqui eu resolvi adotar fiz um recorte aqui embaixo mantendo essa situação de língua linguagem aqui na verdade é um dos trabalhos que se chama IFEM que na verdade é o IFEM do procuro-me de procura-se e a ideia de que era o que me unia e o que me separava desse grupo aliás até eu tenho um trabalho que eu estou desde essa época ainda desenvolvendo a partir do próprio IFEM quer dizer a coisa assim vamos dizer de ter trabalhado e tal e isso aqui e descolando agora do trabalho a partir do IFEM bom aqui também foram aqui desde desde George Segal eu em 85 eu não tinha mais trabalhado com vídeo e então aqui foi foi em 2005 na Bienal do Mercosul na 5ª Bienal e que justamente daí eu resolvi retomar a situação do vídeo e criar essas performances que é uma série que se chama Não Quero Nem Ver também que já mostrei aqui no Rio numa época e que são quatro vídeos com situações uns tem texto outros também eu tenho todos aqui mas acho que infelizmente de todo modo meus vídeos estão todos no Vimeo vocês precisam menores de barros Vimeo está lá bom aqui aqui na verdade é um trabalho de 2011 que eu eu estava bom nasceu um pouco da da experiência que eu também tive com a Bienal do Mercosul de 2009 e eu entre os fiz uma curadoria de uma rádio que se chamava rádio visual e nesse período me envolvi muito particularmente com a questão da voz do rádio da voz sem corpo daí fiquei nessa muito envolvida com essa reflexão e tal e foi uma experiência maravilhosa incrível também e que fortaleceu muito o aspecto sonoro acabou dentro do meu trabalho essa daí essa 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 foi uma exposição que eu fiz na Galeria Milã e e e eu embuti sons ali como você tem justamente a situação do voyeur aqui era uma situação do ecuter então a ideia de você eu criei pequenas situações onde eu performo também com a voz e a ideia de você aquela brincadeira que você ouve com o copo na parede e aqui eu trouxe um exemplo só aqui não tem som de nada faz pra mim um som de nada você quer um som de nada eis aqui um som de nada N A D A Nada Enfim então são várias situações desse tipo e a ideia também eram frases meio fora de contexto que você imaginava era a ideia de estimular ali a imaginação do que poderia estar acontecendo a partir daquelas frases aqueles fragmentos de som aqui não tem som de nada faz pra mim aqui não tem aqui não bom aqui já é bem mais pra frente em 2014 daí foi um período que eu fui morar em Nova York e daí retoma essa questão do silêncio e tal daí eu fui convidada pra aliás até também já fiz essa performance aqui no Rio e devo fazê-la também daqui duas semanas no pão de açúcar e a ideia quer dizer a ideia de uma pregação e você tem justamente esse duplo sentido em português de pregar e pregar e a ideia de pregar o som do silêncio quantas vezes sei lá for necessário e então essa foi a primeira vez que eu fiz em Nova York e normalmente eu conto com um grupo de pessoas que ali começam a performance comigo e a ideia é justamente ir martelando e esse som vai crescendo matelando a palavra silêncio tentar extrair o som do silêncio da própria palavra então tem todo esse jogo aqui rapidamente que foi também que eu fiz na Gentil Carioca esse também esse na verdade foi um trabalho que surgiu na minha coluna e que depois eu acho que ele continua vivo cada vez mais que a ideia daquele Rodox que é o mata barata e tal e daí eu faço esse trocadilho inverto a palavra inverto a palavra e tem esse show a ideia de espantar os os vampiros a maldade deste mundo bom e aqui finalizando essa foi a última exposição que eu fiz no ano passado no final do ano que se chamou Pisa na Paura e essa exposição na verdade ela nasce a partir da palavra Paura que é uma palavra hoje em dia um pouco em desuso em português embora ela exista em italiano você tem medo Paura mas em português você e para mim essa palavra de algum modo ela ela expressa é tipo assim a cuca vem pegar a coisa da paura ela é maior do que medo sei lá me apavora mais do que a palavra medo até pela pelo fato também eu acho de estar um pouco em desuso então ela vem mais forte com mais significado durante o período também que eu estava preparando essa exposição durante o processo eu também tive a oportunidade de assistir uma entrevista do Jorge Pontual naquele programa Milênio com uma uma escritora jornalista russa que vive nos Estados Unidos que chama Masha Gesson e eu fiquei muito impressionada porque ela ela falou coisas incríveis entre elas ele pergunta para ela por que que você não escreve mais em russo e ela fala poxa essa pergunta tem todo sentido e tal porque para mim quando eu tive a oportunidade de voltar para a Rússia eu comecei assim fazia alguns anos ela foi visitar enfim ela começou a perceber o quanto a língua russa estava sendo esvaziada violentada dilapidada daí ela cita alguns exemplos de palavras que foram perdendo o sentido que assim para novas gerações considerando se você vem ali desde o Stalin e tal a língua foi se esvaziando que os próprios jornalistas criaram um tipo de texto assim muito muito descritivo tal para conseguir retomar essa questão da trazer essas palavras de novo trazer sentido para essas palavras e então eu parti dessa enfim dessa ideia e quer dizer são vários trabalhos diferentes e eu criei esse período eu estava em Nova York também daí trabalhei lá num estúdio muito bacana até de uma ex-aluna minha que tem um viés também para escultura e para cerâmica e foi a primeira vez também que eu trabalhei mas aí no caso foi um processo super estranho assim também porque a princípio cerâmica era uma coisa que não está muito no meu não está no meu universo a princípio e eu resolvi ali arriscar começar a trabalhar até também achar um caminho mais conceitual dentro da cerâmica eu não via muito sentido até me lembrei daquele poema lá do início o medo da forma amorfa eu não conseguia encontrar sentido entre esculpir a cerâmica trabalhar por fora da cerâmica da argila e aos poucos ali foi meio um embate uma guerra ali entre eu e a argila até que eu comecei falei bom vou trabalhar a princípio com linguagem que é um universo mais próximo e daí essa palavra paura nasceu daí fiz essa instalação que eram letras da palavra paura espalhadas pelo chão e ao longo da exposição as pessoas iam pisando ali a ideia que aquilo fosse se dissolvendo e foi virando teve uma situação meio de osso depois eu queimei também em baixa temperatura então elas iam se dissolvendo e dali ao longo do tempo elas foram se dissolvendo mesmo ao longo da exposição daí eu fiz esse mural na entrada da galeria onde eu fiz essa escrita obsessiva pisa na paura que era a ideia justamente de enfrentar essa cuca esse medo enfim aqui também teria mas tem uma situação das pessoas pisando mas também acho que não é o caso de mostrar bom aqui já dentro do espaço eu trabalhei porque teve um momento em Nova York que eu percebi que justamente eu não podia trabalhar por fora mas que na verdade eu tinha que entrar por dentro da argila e daí quando eu tive essa percepção eu passei a trabalhar de criar essas que eu chamo são máscaras de mão então são essas que eu produzi lá e a partir dessas máscaras de mão justamente eu fui criando ali com fotos eu fui criando esse diálogo quer dizer duplas aí de conversas que até é um trabalho também que eu espero que evolua para uma situação que é um projeto que eu tenho também para daqui a pouco que é que é uma situação de ventríloco de trabalhar com o formato ventríloco com essas conversas com essas máscaras de mão que são essas aqui aqui é uma delas aqui são todas elas essas que eu produzi lá e que estavam na exposição depois criei essa peça também que a ideia chama Papo Aranha que a ideia é justamente de um de um diálogo praticamente impossível de situações e esse alvo essa imagem desse alvo eu encontrei na internet tem uns oito dez anos é muito tempo atrás tanto é que ela nem existe mais pelo menos eu procurei ela não está mais lá e eu imprimi esse alvo e o que me chamou atenção justamente porque foi um alvo que eu achei onde o tiro fatal você tem ali aqui em cima da boca entre o nariz e a boca e daí eu resolvi quer dizer fiquei com essa imagem durante muito tempo viajei com ela levei para Nova York trouxe de volta voltei para Nova York levei a imagem e eu ficava o tempo todo ali com aquela imagem assim muito forte e pensando que uma hora eu faria um trabalho com ela até que veio esse daqui e veio e daí fiz um vídeo fui numa escola de tiro em São Paulo e fiquei bom não preciso nem dizer é impressionante escola de tiro a situação ali é muito embora seja uma escola para você aprender a atirar a situação é tensa o tempo todo é muito impressionante e principalmente os alvos que o pessoal vai lá atirar eles vão eu também pensava eu falava nossa que loucura são imagens na verdade que nunca viveram e morreram foram destruídas e aqueles alvos de papelão assim tudo esmigalhado e tal e foi uma situação assim forte e ao mesmo tempo eu pensando justamente na situação nas ideias da Marcha Gessen ela falando a questão da violência com relação à linguagem e tal e daí para finalizar eu vou mostrar para vocês aqui uma outra vista esse vídeo só para encerrar desculpa o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar Foi filmado lá nessa escola. Foi filmado lá. 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 E aí estava lá. Foi filmado lá. Estava interessado lá. Foi filmado lá. lá lá lá. Foi filmado lá. foi filmado lá. Foi filmado lá. e... Foi filmado lá. foi filmado lá. foi filmado lá. foi filmado lá. e isso foi lá. foi filmado 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 lá. e... foi filmado lá. 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 e aí, mas eu fiquei, e aí, mas... foi filmado lá. e eu tive também, eu tive também, e aí, e aí, eu teve um momento de... reavaliar. em três projeção, em três projeção, uma situação de questionamento, dentro do espaço, foi uma coisa... Eu fiz muitos anos com uma pessoa que era, inclusive, irmã de uma artista, era a Regina Vaz, que era irmã do Guilherme Vaz. Então, eu tive um relacionamento de aluno e professor durante anos com ela. As crianças entravam, saíam e eu continuava. Eu fiz dos 8 aos 12 anos, não menos até, acho que eu tinha dos 5 aos 12. Mas eu nunca achei que eu fosse caminhar para o lado da dança. Era uma coisa que acontecia para mim, mas acho que teve muito a ver com a questão do corpo e de ter essa preocupação de como o corpo se desdobra no espaço, na verdade. Mas é essa a questão que ficou para mim. Essa eu considero uma certa formação artística que eu tive na infância, essa relação da dança com a Regina Vaz. Pode passar, por favor. E aí eu fiz essa instalação, esse ano de 2010, eu fiz vários trabalhos. Alguns eu gosto mais, outros menos, mas esse foi um trabalho mais importante, que foi um do CCBB, que se chama Bastidor. E aí a gente começa a ver a presença desses elementos pré-fabricados da arquitetura, que é esse bloco hexagonal, que é desenterrado do chão e se torna tridimensional. E essas placas brancas são placas de policarbonato alveolar, que é um material de vedação, material que pode substituir um vidro, digamos assim, mas ele é plástico. E aí tem essa ideia de subverter um pouco os materiais, um material que é para pisar, de repente não está mais assim, o outro que é para vedar, está tudo perfurado. E isso criava uma ambiência também, essa coisa de você estar envolto em um ambiente, uma certa espacialidade. Pode passar, por favor. Outro aula. Também era uma escala muito grande. e eu gosto dessa coisa de espaços grandes. Eu me sinto desafiada. Para mim é interessante, é instigante. Pode passar, por favor. Então, essa foi uma segunda exposição em galeria, na Galeria Neta Schwartz. Isso se chamou de ensaios não destrutivos. Então, são algumas esculturas em diálogo, de alguns períodos todos mais novos, mas, enfim, alguns relacionados à instalação anterior. E tem essas torres que depois reaparecem mais. Eu fiz essa exposição chamada Perimetrais, onde eu tinha essas torres. Essas torres são feitas com também elementos pré-fabricados, que são os moirões, que são usados para cercas. E, ao fundo, ali tem uma série de gravuras baseadas na estrutura da perimetral. Quando eu soube que a perimetral é se demolida, eu fiquei um pouco assim, mixed feelings, entendeu? E aí eu achei que seria interessante fazer uma memória dela, da estrutura dela. E aí eu fotografei toda a estrutura por baixo e transpus para desenhos, são desenhos da estrutura. E aí existe um diálogo desses desenhos, dessas estruturas, feitas através de gravura da água tinta. Então, tem a questão da série, da sobreposição, as gravuras se repetem em diversas combinações possíveis. Enfim, acho que não precisa explicar muito, porque acho que o trabalho é muito visual. Então, às vezes, se você começa a explicar muito, perde. E aí, sim, foi muito interessante para mim retomar a gravura. Quando eu tive a ideia desse trabalho, eu já sabia que eu queria fazer em gravura em metal e na técnica de água tinta, porque eu tinha feito um pouco de gravura na parquilagem e conhecia minimamente as técnicas, porque gravura é uma coisa muito, muito trabalhosa. e aí eu conheci umas pessoas que me ajudaram, que fizeram colaboração e a gente fez esse trabalho das gravuras ali atrás. Pode passar, por favor. Então, um certo inventário dos tipos de estrutura que tinham ali por baixo da perimetral. Inclusive, tem umas partes que são da primeira fase da perimetral, outras partes que a perimetral foi construída em duas etapas. Mas, enfim, eu também não quis. Então, essa parte mais sólida, meio triangular, é da primeira fase, que ainda é concreto armado. Pode passar, por favor. São as torres feitas de moirões. Então, a ideia é usar sempre elementos pré-existentes, não feitos de concreto. Essas peças não foram executadas por mim, eu não fiz a forma, eu peguei elementos que já existiam e juntei para que virassem essas torres. Eu nunca quis fazer os moldes, não me interessava muito para o trabalho fazer os moldes. Pode passar, por favor. As torres na rua, no mar, depois daquela primeira experiência da rua que foi vandalizada, eu acho que a rua traz muita riqueza para o trabalho. Você colocar um trabalho no meio da rua é sempre uma surpresa, uma aventura, uma aventura inesperada. Então, eu acho muito legal. É super difícil, oportunidade, escultura pública, porque todas as dificuldades técnicas de sustentação, de aguentar o tempo, de aguentar o vandalismo, ou sim ou não, ou aceitar o vandalismo, mas é muito louco. Obrigada. Pode passar, por favor. E aí eu fiz, ano passado, não, há dois anos atrás, umas monotipias usando os blocos de concreto, tem uma sobreposição, são monotipias em cedo. Eu quis retomar essa experiência da gravura, tinha sido muito boa, que eu fiz de gravura em metal, e eu soube que tinha um... A de metal eu fiz em São Paulo, eu soube que tinha um ateliê aqui, uma pessoa super bacana, e aí eu fiz algumas monotipias em 2016. Essas, que foram sobre seda, meio transparente, pode passar, e essas foram sobre papel. e pode passar, por favor. E aí, esse é o trabalho, não é o mais recente, mas é o último, sim, que eu quis mostrar. Ano passado, eu comecei a fazer cerâmica, enfim, eu estava um pouco... querendo botar a mão na paura. E aí, o primeiro trabalho que eu fiz de cerâmica foram essas pontes, esses viadutos imaginários, retomando um pouco aquele trabalho das fitas, mas com material que é, enfim, milenar, que não vai se destruir tão facilmente, enfim, porque isso... Uma coisa até que eu comecei, foi uma questão daquele momento lá que surgiu, e... Então, assim, são os trabalhos recentes, uma escala bem menor, um trabalho meio que inicial, assim, na cerâmica. E aí, terminou com eles. Obrigada. 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 Alguém quer começar? Alguém? Eu me apressei, devia ter lido antes. Mas não, vamos lá. Luísa Duarte, é o meu nome. Meu nome é Luísa Duarte. É Luísa Duarte. Eu queria agradecer primeiro a Lenora e a Ana. Muito bom escutar as duas e ver o trabalho mais recente da Ana, que eu não estava acompanhando. Muito bom. E a pergunta para a Lenora. Na verdade, Lenora, são duas perguntas. Eu acho que tem um... O seu trabalho é evidente. A gente pôde ver um arco longo da sua trajetória aqui hoje. Vou tentar me fazer explicar. A gente vive numa época onde a arte contemporânea, acho que isso é um pouco lugar comum até, e vive uma hiperinflação, às vezes, de temas, de narrativas. A gente não é incomum você ir a uma Bienal ou alguma coisa e você dizer, nossa, quase como se esse gesto artístico acabasse ilustrando alguma coisa, algum conteúdo político, etc. O seu trabalho, de alguma maneira, se eu estiver enganada, você me corrige, vem dessa relação de poesia, imagem, de linguagem escrita e mais visual, como você bem começou com o seu pai, com a sua mãe. E eu acho que tem um esforço justamente de conjugar a dimensão sensível e a dimensão inteligível. Pensando que a arte não representa alguma coisa, mas a arte apresenta alguma coisa, para falar com o meu querido Walter Benjamin. A gente não está querendo dizer através da arte, mas na arte. Daí o silêncio, acho que tem mil e um gestos aí, já não basta escrever, a língua vai lá e tem uma relação direta com a máquina de escrever. Mas, ao mesmo tempo, dito isso, que eu acho que o seu trabalho está nesse engajamento, tem alguns momentos onde ele vai visitar certas questões do mundo. O Procura-me tem como ponto de deflagração o 2001, e eu acho que no Quase Auroras tinha um que tinha a questão da água, da seca, do volume morto, agora de São Paulo sem água. A gente pode lembrar de alguns outros momentos onde o seu trabalho, o mesmo medo, a paúra, eu acho que tem um afeto do medo, um afeto predominante na sociedade contemporânea. Eu acho que seria interessante a gente ouvir um pouco dessa relação de um trabalho que tem uma grande autonomia, por um lado, em relação ao entorno, num bom sentido de uma afirmação de uma capacidade de pensamento e linguagem, estar ali coesos, e, ao mesmo tempo, o mundo invade, o visita, e faz com que alguns trabalhos sejam deflagrados claramente por esse entorno. Queria te ouvir um pouco sobre isso. E outra coisa muito clara para mim é o humor. O humor, não à toa a gente riu algumas vezes aqui, não pela sua capacidade de bem interpretar, de bem falar, mas acho que o humor é um pouco falado sobre o seu trabalho, mas o humor está muito presente. Então, são essas duas coisas. Só para começar. Difícil sobre isso. Bom, com relação a esses trabalhos que têm uma ligação mais imediata e tal, eu, de um modo geral, confesso que eu tenho, às vezes, até um certo prazer, isso de um modo geral, de trabalhar, entre aspas, sob encomenda, sobre um estímulo de um tema. Eu não sei dizer exatamente, mas de onde veio essa necessidade, às vezes. Então, por exemplo, quando eu sou convidada para alguma exposição que o curador já elege um tema inicial e tal, isso, para mim, sempre foi muito estimulante. Por outro lado, quer dizer, tem esses trabalhos que, na verdade, nasceram de estímulos que eu própria fui surpreendida ali pela situação, nas situações que vieram naturalmente. Mas eu acho que, sei lá, de algum modo eu circulo entre... São essas duas situações que me movem. Agora, relativamente nesses tempos mais recentes e tal, quer dizer, a coisa, por exemplo, da Paúra, que é esse último trabalho, foi quase inevitável, porque eu, inclusive, estava em Nova York e tal, e, ao mesmo tempo, vi as situações, acompanhando, não só do Brasil, mas do mundo e tal. Ele foi, quer dizer, aquilo foi nascendo, foi ficando necessário, sabe? E foi ganhando corpo e tal, e depois veio a Masha Gessen, que acabou dando uma arrematada ali naquilo que eu vinha pensando. E, então, a própria situação do procuro-me também, que foi assim, também, eu vi na televisão, quer dizer, eu não estava nem pensando naquelas imagens e elas imediatamente me vieram. Então, meio cada caso é um caso, e grupos separados de situações também. Mas, no caso do Pisa na Paúra, realmente foi uma coisa que foi gradativa. Ela começou com a história, até que eu falei no processo, acabei lembrando dos primeiros poemas, o medo da forma amorfa, que, de algum modo, é uma situação que se está vivendo, uma grande forma amorfa no próprio planeta, e que não se sabe aonde vai dar, mas, enfim. Então, nesse caso, foi uma coisa que, durante o processo, foi ganhando e foi me empurrando. Foi uma coisa quase... Chegou uma hora e eu já estava indo por aquilo. Bom, não sei exatamente até que ponto eu respondi. Por outro lado, a questão do humor também. De fato, isso é uma situação... Sei lá, eu acho que é uma coisa quase desde a infância que eu tenho isso. Sei lá, eu gosto sempre... A minha mãe até brincava comigo, me chamava de Marise Bidinha. A situação de fazer graça, que é um viés até meio performático, e um prazer muito grande. Por exemplo, quando eu realizo leituras, é quase... Acho que tem um conteúdo aí um pouco infantil, que foi crescendo, aquilo foi perpassando o trabalho. Só mais uma coisa, que eu não sei se eu vou poder ficar até o fim, mas eu queria ouvir um depoimento seu sobre uma experiência que eu tenho certeza que foi muito forte, que foi participar do Mulheres Radicais, porque eu pesquisei um pouco para o documentário que está sendo feito pela conspiração, pela Isabel, pelas Isabéis, e pude pesquisar um tanto dessa exposição. E é muito impressionante os relatos e como foi esse processo. Eu acho que seria importante para todo mundo aqui eu escutar um pouco de você como foi fazer parte dessa exposição e trocar com essas artistas radicais e tão poderosas ali presentes. Bom, de fato, foi das experiências que eu tive até hoje, essa foi uma experiência muito forte. Bom, fiquei muito feliz quando fui convidada para participar. E a oportunidade, justamente, porque são, no total, 120 artistas da América Latina e ticanas, a oportunidade, primeiro, de ter a percepção que teve um momento em que todas nós estávamos vivendo e produzindo sem contar, quer dizer, alguma, sim, obviamente, mas sem contato e tudo aquilo estava fluindo. Quer dizer, tem grande parte daquelas artistas e eu me identifico e vejo trabalhos que penso que poderia ter feito. É uma conversa que estava, vamos dizer, meio velada e que a Cecília Fajardo, o Rio e a Andréia Junto acabaram numa pesquisa de quase 10 anos, trazendo à tona, iluminando o caminho. Tem muitas artistas, inclusive foram artistas de poucos trabalhos, porém, muito contundentes, e situações de vida que foram vidas... Algumas até desistiram pela própria necessidade até, sei lá, de coisas mais... Criar filho, sobreviver. Então, as histórias, as que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, tudo, foram, assim, muito... Foi uma coisa muito intensa, muito forte. e esse recorte do período, de algum modo, não mera coincidência, mas América Latina, várias... Praticamente, todas as artistas estão lá, passaram por situações de ditadura, etc. Então, ditadura, etc. é ótimo. Ditadura, etc. Agora, mas, por exemplo, e cada uma se expressando ali do seu modo. Eu até, por exemplo, uma questão até que já me colocaram várias vezes, até que ponto, quando eu estava fazendo, quando eu fiz o poema e o George Segal, até que ponto eu tinha uma consciência... quer dizer, obviamente, eu sabia tudo que estava acontecendo, até meu próprio pai também, enfim, esteve envolvido em situações e tal, e ajuda amigos, esconde no estúdio e coisas por aí. Mas, eu até confesso aqui, publicamente, quer dizer, eu não estava fazendo aquilo, talvez, sei lá, talvez fosse... Eu, de algum modo, sou a caçula dessas artistas, mas, embora com 64 anos... 64 anos. É, pois é, exatamente. Eu me lembro até o dia do golpe, que eu tinha uma prova de história e não fui à escola, porque tinha tido golpe, estava naquele clima todo. Mas, depois, quer dizer, quando eu produzi o trabalho, o George Segal, o vídeo, como eu falei, em 1985, e o poema de 1979, embora o primeiro, o George Segal, também em 1975, aquele da poesia em greve, e que foi feito pela coisa, o tema lá da escola, tal, tal, tal. Então, eu acho... Quer dizer, não é que eu estava criando aquilo, quer dizer, aquilo era uma coisa que estava ali, a não ser até que ponto, o contexto do momento histórico e tal, exerceu alguma influência direta. Por outro lado, eu acabo recebendo algumas leituras nesse sentido, que é curioso também até que ponto lidar, quer dizer, como lidar com isso. A questão de ter uma consciência, de querer criar um trabalho que claramente seja um trabalho político. mas também, sei lá, de algum modo, isso também ele acaba significando de uma outra maneira. E acho que é meio por aí. Mas, de fato, foi, assim, estar nessa exposição foi um marco na minha vida. de uma outra maneira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.